Jesus recusa a te perder Você se vê nos sonhos a beber A dormir com mulheres, com homens Receba a tua libertação agora em nome de Jesus Põe a tua mão direita na cabeça Visualize a tua libertação Porque estou vendo uma mão sobre a tua cabeça agora Agora Há uma mão que está sobre a tua cabeça Agora Estou a ouvir Deus a dizer Estou a devolver as estrelas que foram roubadas A inteligência que foi roubada está a voltar para si A sorte que foi roubada está a voltar para si Em nome de Jesus Está sendo devolvido Está sendo devolvido Está sendo devolvido Está sendo devolvido A inteligência que tiraram de você Não interessa se tiraram o fio do cabelo A tua sorte que havia sido diminuída Está sendo devolvido Você sente que aquilo que você está a viver não é Você sente que deveria estar num emprego melhor do que você está agora Deveria estar numa posição melhor do que você está agora E o meu Deus está me a mandar para te dizer Eu é que coloquei esse sentimento em você Para não te conformares em estar embaixo E sendo teu Deus Eu estou a devolver e colocar-te na posição em nome de Jesus Receba Você sente que Tchau, tchau.